Cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Hoje pela manhã quando eu acordei Essa palavra subiu ao meu coração E eu peço ao Espírito Santo que Ele acrescente a tua fé E que você possa romper com as dificuldades, com os problemas que vem até você Diga comigo pedir Crendo Evangelho São Mateus capítulo 7 verso 7 Mateus 7 e 7 Pedi e vos será concedido Bem claro Pedi e vos será concedido Buscai e encontrareis Batei e a porta será aberta para vós Deus Ele olha para mim e para você E o questionamento é porquê que estamos sofrendo Porquê que estamos padecendo Porquê que as coisas não acontecem E o Senhor Jesus diz Pedi e vos será concedido Aquilo que você quer Você peça Você peça porque Deus vai te conceder Mas o próximo afirmação diz assim Buscai e encontrareis Quando fala de buscar Eu entendo da seguinte maneira Lembra de que é algo que você já tem É algo que já está na sua vida É algo que já está na sua casa É algo que Deus já colocou em você Algo que Deus já te deu E as pessoas às vezes dizem assim Pastor eu acho que eu não tenho dom algum Eu não tenho talento E às vezes nós queremos Jogar a culpa Nos que vieram antes de nós Eu acho que o meu pai Não me preparou direito para a vida E o Senhor diz assim Procura Porque está aí Busque Porque você vai encontrar Para aquilo que você foi criado Você vai encontrar Aquilo que vai fazer a diferença Na tua vida E na vida dos outros Já está em você Buscai e encontrareis Mas pastor As portas estão fechadas Batei E a porta Será aberta Quando você bater Deus vai Abrir a porta Que você precisa E se nós formos lá no Apocalipse Ele vai dizer assim Tenho posto Uma porta aberta Diante de ti A qual ninguém pode Fechar Mais do que simplesmente bater Ele já está afirmando A porta está aberta Basta você entrar E tomar posse Da tua bênção Tomar posse Daquilo que você precisa Eu quero que você feche Um instante Os teus olhos Quem é que está aí dentro O Espírito Santo está aí dentro É o El Shaddai O Todo-Poderoso O Deus da Providência O Yavé Rafa O Senhor que sara O Senhor que cura O Deus criador O Deus criador dos céus E da terra Habita dentro de você Ele está aí agora Pegou Naná isso Então diga para Ele Eu te amo Eu te adoro Eu te louvo Manifeste a presença Manifeste a presença Dele em você Deixa Ele se mover em você Deixa Ele ativar a tua fé Ele está dentro de você E Ele está dizendo para você Se você pedir Eu vou te conceder Se você procurar Você vai encontrar Se você bater Eu vou abrir a porta E você já deveria estar se alegrando Porque se Ele falou Ele vai cumprir Ative a sua fé Creia no Deus E que você serve Tanai Torramanagás Nós estávamos plantando a igreja Em São Bento do Sul E tínhamos inúmeros desafios A nossa frente Eram os aluguéis Alugava até van Para buscar gente Era mecânica de carro Era aquilo Programa de rádio E a minha esposa decidiu Que queria uma casa Hum Não parece tão simples né Que era uma casa Deus nos abençoou Com o terreno E ela queria construir Eu pensei comigo Vamos construir uma casa de madeira Se mudamos e pronto E ela Não Eu quero de material E eu disse Agora Minha fé já está no limite Todas as contas Recaiu em cima Dos ombros E aí a tua esposa Diz Quero a minha casa Você está ouvindo E nós fomos orar E a minha esposa Disse Eu vou trabalhar E eu disse Para quê? Para construir a casa Para nós ter dinheiro Eu disse Para ela Faz bombom Olha para o teu irmão Diz assim Faz bombom Não, mas é que eu preciso trabalhar Eu disse Não precisa não Garanto para você Que se você trabalhar Três horas por dia Dentro de casa Você vai ganhar mais Do que em qualquer outro lugar E eu sou teimoso Ou autoritário Não sei E a pastora Andréa Começou a fazer bombom Eu ajudei Ela ensinei Muita coisa que ela sabe E Deus providenciou Recurso E nós compramos Todo o material Para o fundamento De uma casa De setenta e dois metros quadrados Uma casinha pequena Todo o fundamento E eu pensei Agora vai E aí os irmãos se motivaram E vieram para nós Fazer o fundamento Presbítero Tony Estava lá nos ajudando Quando chegou no dia Cadê tábua Para fazer a caixaria Eu não sou um construtor Não tinha tábua Irmãos No mesmo dia Nós levantamos As tábuas Todas Fizemos as caixarias Fizemos a ferragem Fizemos o fundamento Todas as vezes Que esbarrava Que acabava o material Eu dizia Deus Eu não tenho Chegava alguém E dizia Pastor Eu vou lhe enviar uns tijolos Aí Pastor Quero lhe ajudar Com o cimento Você estava entendendo? Chegou num ponto Que é no ápice da casa Quando ela está com tudo pronto É só colocar o telhado É algo lindo Irmãos É só pôr o telhado Aí você pensa Só o telhado Aí você faz as contas E você diz Meu Deus Você está entendendo? E eu disse Agora Senhor Um irmão disse pra mim Pastor Compra no meu nome Porque tem que comprar Porque tem que comprar Tudo uma vez Eu comprei tudo Irmãos Tudo E você imaginar De madeira Eu comprei Numa pancada só Sabe por quê? Porque Deus Dá Pra aquele que pede Se você consegue Pedir Deus consegue Te dar Mas você tem que Crer Você tem que Crer Que o teu Deus É fiel Pra fazer O que você pede Tamanta Na Managasúria Sim Foram dias De lutas Foram dias De batalha Foram dias De suor De canseira Mas a casa Está lá O Senhor Está dizendo Pra você O que é que você quer Pede Porque eu posso Te dar Pede Porque eu posso Fazer na tua vida Pede Porque eu posso Abrir as portas Pra você Se você pedir O Senhor Vai te dar Amanta Na Managasúria Pois todo O que pede Recebe O que busca Encontra E a quem bate Se ele abrirá Aquilo que você Está precisando Apresenta ao Senhor Peça ao Senhor Porque ele vai fazer Verso 9 O qual dentre vós É homem Que se o filho Lhe pedir pão Lhe dará uma pedra Ou se lhe pedir peixe Lhe entregará Uma cobra Assim Se vós Sendo maus Sabeis dar bons Presentes Aos vossos filhos Quanto mais Vosso Pai Que está nos céus Dará o que é bom Aos que lhe Pedirem Dará o que é bom Aos que lhe Pedirem O que é que você quer Peça Porque o teu Deus Vai te dar O teu Deus Vai abrir as portas Para você O teu Deus Vai suprir a tua necessidade Vai apleinar o teu caminho Peça com ousadia Peça crendo Mantanagasuri Emanagas Olha para o teu irmão Diz assim Deus só dá coisa útil Tem certeza? As vezes dá a impressão Que Deus Ele só vai dar Para a gente Algo que seja De extrema importância Que Ele não vai dar Para mim Ou para você Algo que seja Supérfluo Eu fui ministrar Numa igreja Lá em Cipolete E a presença do Senhor Já estava muito forte No início do culto E veio um irmão E chamou o pastor E disse Pastor Olha a minha mão E a mão dele Estava coberta de pó Um pó amarelo Como ouro Ou ouro Para quê? Pergunta para o irmão Para quê? Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Se Ele quiser Fazer com que pó de ouro Desça nesse lugar Vai descer Se Ele quiser encher Teu bolso de ouro Ele vai encher Se Ele quiser te fazer Muito rico Ele vai fazer Mas Ele está dizendo Pede 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 E vós será concedido Você pede E o teu Deus Opera o milagre O teu Deus Faz aquilo Que você está pedindo Quando você pede Deus abre as portas Para você Quando você diz Pai Eu quero isso aqui Eu preciso disso Deus vai te dar Salamanta Managasúria Oh remanta Managasúria Eu precisava De um tênis Mons Eu vou ser honesto Vocês às vezes Dá a impressão Que eu só tenho uma roupa Mas é rápido Não é? Eu tenho outras roupas Sabe aquela pessoa Acostumada A vestir o uniforme Eu sou esse tipo Mas eu não tinha um tênis Eu perdi meu tênis Não sei onde é que foi parar E eu disse Senhor eu preciso de um tênis Foi o que eu falei Senhor me dá um tênis Será que Deus pode dar um tênis? Deus ouve esse tipo de oração E essa irmã ali Com o ouvidinho afinado Chegou e perguntou Para a irmã Jó Será que o pastor Vai ficar ofendido Mas eu senti De dar um sapato Para ele De dar um tênis Para ele Será que ele está precisando? E vieram perguntar Para a minha esposa Ela disse Ele era o mesmo Para Deus dar um tênis Para ele O que é que você precisa? Eu tinha que ir para Moçambique Eu comecei a orar Senhor eu preciso das passagens Senhor eu preciso das passagens Senhor me dá as passagens Meu irmão disse Pastor eu vou lhe dar uma passagem Chegou uma irmã E disse pastor eu vou lhe dar a passagem Chegou uma outra irmã E disse pastor Olha aqui o dinheiro Para o senhor comprar as passagens Ele disse o glória Oh glória Pede Pede Não seja acanhado Pede Creia Que o senhor Pode E quer Te conceder Aquilo que você está precisando Aquilo que você quer Pede Aramantara Managasui Managas Aleluia Deus ele não está muito preocupado Irmão Se aquilo é útil Não é Ele só quer saber O que que você quer A igreja fez uma cesta Foi no primeiro ano Que nós estivemos aqui em Palhoça Fez uma cesta E a Saló estava café assim Pegando fogo E ela disse A cesta é minha E eu disse Como assim filha Eu estou orando E Deus vai dar ela para mim E eu disse pronto E agora E aí Vem uma cesta No sorteio Mas ela creu Tudo É possível Ao que crer Tudo Se você pode crer Deus vai fazer Se você consegue crer Deus tem prazer Em realizar O teu pedido Tchau Tchau E aí Será que tem algo difícil Para o teu Deus Evangelho Evangelho E aí E aí E aí E aí E aí forte, és tu Senhor, sim sou eu, então diga que eu vá contigo, vem, não sei se você entendeu, eles estão no meio da tempestade, ventos fortes, ondas gigantes, e o Pedro decide brincar na água, mas porquê, razão para isso não tem, existe um motivo para alguém no meio de uma tempestade resolver andar sobre as águas? para que serve isso? olha para o teu irmão e diz assim, serve para quem pediu, Pedro disse eu quero andar, e Jesus disse vem, e o Pedrão tirou o pezão para fora, começou a andar sobre as águas, qualquer coisa que você pedir, o teu pai tem o poder para te dar, o teu pai tem o poder para realizar na tua vida, se você tão somente pedir, tenha certeza, Deus vai te dar, amanturomanagaswira, hum, aleluia, eu estava com oito anos de idade, estava terminando de ler o evangelho de São Lucas, pela primeira vez, e eu disse ao Senhor Senhor, eu queria que o Gabriel fosse meu anjo, eu queria os anjos, eu queria anjo, irmãos, o que eu vejo de anjo? aleluia, eu sinto a presença deles, eu sinto eles se mover, aos oito anos, o que um piá entende? não entende nada, eu só achei legal o Gabriel, você está entendendo? aí eu estava lá em Cipolete, e eu cheguei lá, e o Senhor disse assim, lembra? e eu disse do que? que você disse que queria ir para a televisão, que você queria ter as tendas, que você queria ter as carretas para pregar o evangelho, chegou o tempo, aleluia, aleluia, você está entendendo? porque eu ouvia o Jimmy Swaggart pregar na televisão, e eu dizia, é isso aí que eu quero fazer Senhor, é isso aí, me dá isso aí, Andarra Managasúria, e uma das mensagens que mais mexia comigo, ele dizia assim, e o ministério Jimmy Swaggart, está agora na grande cidade de Joanesburg, transmitindo, numa campanha evangelística, pregando a palavra de Deus, Rai Tecá Manai! está ali, está ali, está ali, está ali, você está entendendo? final de agosto, estamos indo para onde? Joanesburgo, realizar o que? uma cruzada evangelística, amanta na Managas, pede, pede! se você consegue pedir, tenha certeza, o teu pai consegue realizar, o teu pai consegue concretizar, amanta na Managasúria, creia no Deus que você serve, e peça com fé, alamassuir e a Managasúria, se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei, olha que coisa linda, ele está dizendo que vai fazer, capítulo 16, verso 22 do Evangelho de São João, também vós, agora estáis tristes e apreensivos, este é um momento de sofrimento, mas eu vos verei de novo, então, muito vos alegrarei, e mais, ninguém tirará a vossa alegria, Jesus olha para os discípulos e diz, vocês estão tristes agora, mas já já vocês vão se alegrar, e essa alegria vai ser tanto, que ninguém mais vai tirar, e aí ele diz assim, naquele dia, não me pedireis mais nada, está lendo a lei? pois eu verdadeiramente vos asseguro, que tudo o que pedir, diz ao pai, ele o concederá a vós, em meu nome, você não vai precisar pedir para mim, você vai pedir direto para o pai, e o pai vai te responder, porque o meu nome, vai fazer isso por você, alamassuir e a Managasúria, há uma tradução que diz assim, eu não vou precisar rogar ao pai, porque ele vos ama, aleluia, veja o verso 24, até agora, nada pediste em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa, não sei se você está lendo a mesma bíblia aqui, vossa felicidade seja completa, você pede, e o teu pai vai te dar, exatamente como você está pedindo, para que a tua felicidade seja completa, aleluia, 16, 26, nesse dia, 16 de João, verso 26, nesse dia, pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao pai por vós, pois o próprio pai, vos, vos, não sei se você está entendendo, o próprio pai vos ama, porque me amastes, e crestes, que eu vim de Deus, ele está dizendo, o próprio pai te ama, e ele vai te dar, porque você pediu, ele vai te dar, e não é porque eu vou estar orando por você, não é porque eu vou estar rogando por você, é porque o pai te ama, porque você creu em mim, pode pedir, porque o pai ama você, porque você creu em Jesus, atos dos apóstolos, capítulo 3, verso 6, então afirmou-lhe Pedro, não possuo, prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda, Pedro ele não pediu, ele já está ordenando, em nome de Jesus Cristo, ergue-te e anda, e segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem, ficaram firmes, no mesmo instante, Araika na Managás, se a minha cinegrafista, se saiu bem no final de semana, você vai ver as pessoas, sendo curadas na hora, tem filmagem aí, de pessoas sendo curadas na hora, coluna, joelho, pastor Nath, esteve lá em Goiânia, joelho do irmão, na hora, saiu mexendo, e dando testemunho, que Jesus Cristo curou, sabe porquê? Pedireis do meu nome, e eu, você vai pedir, no nome do Senhor Jesus, e Ele vai realizar, na hora, não é depois, é agora, Deus vai abrir a porta agora, Deus vai realizar o milagre agora, Deus vai responder, ao imediato, capítulo 3, verso 11, e apegando-se o mendigo, a Pedro e João, todo o povo correu, maravilhado para junto deles, num lugar chamado, pórtico de Salomão, ao perceber isso, Pedro exclamou ao povo, varões de Israel, porquê vos admirais, a respeito disso? Porquê estáis olhando para nós, como se tivéssemos feito, este homem andar, por nosso próprio poder, ou santidade? olha para o teu irmão, diz assim, não é por meu poder, nem minha santidade, veja o verso 16, pela fé, em o nome, de Jesus, o nome, curou este homem, que aqui vedes, e bem conheceis, sim, a fé que vem, por meio de Jesus, deu a este, agora, saúde perfeita, como todos, podem observar, ao imediato, o nome, que é sobre todo nome, está dizendo para você, nessa noite, pede, porque por esse nome, o teu milagre, vai acontecer, a porta, vai se abrir, amanta, aquilo que você procura, você vai encontrar, chalai, terecantar, amanagasuriá, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, eu sou amado, por si, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és perfeito em tudo o que faz, és perfeito em tudo o que faz, és perfeito em tudo o que faz, pra nós, és perfeito em tudo o que faz, és perfeito em tudo o que faz, Obrigado.